Olá queridos telespectadores da Rede Guesla, estamos chegando com mais um Boletim Rede Guesla hoje pra falar sobre a possível ou provável no bari, acho que mais possível né, volta do Video Show em 2022 vamos recapitular a história e lembrar que o Video Show começou em 1983 e saiu do ar em 2019 depois de anos de sucessivas derrotas pro A Hora da Venenosa que fica dentro do balanço geral da Record o período em que foi mais possível o Video Show tentar sair dessa situação e que muitas vezes conseguiu inclusive suplantar a audiência da Record foi no período que Mônica Iosi e Otaviano Costa estavam nessa função aí do Video Show apresentando era um Video Show muito mais livre, muito mais solto, com tudo que consagrou o programa como o Falha Nossa, o Túnel do Tempo novelão, que na época eles trouxeram novelas inteiras, compactadas em poucos minutos em tempo de duas semanas né, pra exibir nessa faixa aí do Video Show, enfim. De toda forma, depois de tentar também a apresentação de ex-BBBs como a Vivian Amorim, a Fernanda Queola e também a Ana Clara Lima, o Video Show não conseguiu permanecer na grade e muitas pessoas dentro da direção da Globo decidiram e conseguiram convencer a todos que era o melhor tirar o programa do ar e reformular e colocar um outro no lugar O Se Joga entrou no lugar do Video Show e derrubou a audiência, se não abaixo daquilo que o Video Show trouxe mas muito mais ou menos na mesma faixa, sem conseguir vencer a Record TV Com a entrada da pandemia o programa saiu do ar e o jornal hoje conseguiu por algum tempo ali segurar também essa audiência, mas o fato é que a Record vem muito forte sempre nesse horário com a Hora da Venenosa e com isso foi mais difícil da Globo segurar também essa faixa horária Agora, o Ricardo Odinto, que é o diretor de entretenimento lá da Globo foi contra na época né, pelo que os colunistas de TV falam foi contra a saída do Video Show da grade de programação e agora há o desejo de trazer o Video Show de volta em 2022 Algumas correntes, algumas especulações dão conta de que a malhação poderia parar de ser produzida e o Video Show entraria nessa faixa horária ou então talvez voltasse no horário tradicional Também algumas outras especulações falam que a Patrícia Poeta estaria cotada para apresentar bem como Maísa Silva, mais um nome que viria do SBT, da Netflix aí para essa nova leva de apresentadores da Globo Fato é que eu acho que o Video Show é um programa que identifica também a TV brasileira Claro que ele traz apenas conteúdos da Globo mas de toda forma existe aí uma história que o Video Show contou da TV brasileira que tem uma identificação com o público De toda forma é importante pensar num novo formato e parece que a Globo estaria pensando sim num formato diferente com uma segunda janela no Multishow também aproveitando produtos do Globoplay e do G-Show para colocar dentro desse pacote na TV aberta para promover outros produtos Globo também né então o Video Show pode voltar ao ar nessa configuração eu acredito que a Maísa poderia ser uma boa apresentadora bem como há outros nomes também ali mas acho que é importante que haja um olhar do entretenimento com muita força para esse Video Show uma pessoa que tenha um dinamismo interessante para conseguir recuperar aquele prestígio que o programa sempre teve Outro nome da Robari que chegou a ser cogitado foi da Sandra Nemberg para apresentar o Video Show já que ela iria migrar do jornalismo para o entretenimento mas a gente vai esperar para ver e para ver se de fato o Video Show vai voltar ao ar não é Nobody, a gente precisa considerar isso também enfim, se você gostou desse vídeo se inscreva no canal, ative as notificações deixe o like e o comentário que é muito importante para a gente saber o que você está achando do nosso conteúdo por aqui aqui na Rede Guesla a gente fala sobre televisão sobre a história da TV e também produz conteúdos originais para você que gosta de novidades aqui no YouTube um beijo para você e se cuidem a gente volta a qualquer momento por aqui até tchau tchau